O Cazaquistão agora é ser nação feminista, como Estados Unidos de América e Arábia Saudita. Exportações de noivas ser declaradas misóginas. Então agora nós traficar noivos. Nós usar hotspot de meu iPhone 4. E nós roubar senha de babacas do Uzbequistão. Agora nós fazer parte da comunidade global, influenciando as eleições em todo o mundo. O Cazaquistão agora ser o centro da moda Covid. Nós inventar o masquine. Nosso povo se manter saudável com medidas diárias de temperatura. Nossa taxa de fertilidade crescer para 92%. O melhor de tudo ser minha readmissão como jornalista número 4 de todo o Cazaquistão. E quem ser número 3? Tutor Segdier. Por que não? Que o patriarcado vá para o inferno. Boa! Não, boa! Não dá de machão, não. Feminista. Minha visita aos Estados Unidos de América me fazer entender que a grande ameaça ao Cazaquistão não ser mais os judeus. Na verdade, ser os yankis. Nós vamos? Nós vamos para o primeiro andar. De termos de grip. O americano! Agora, os americanos estão bem薪. Os americanos estão bem ness e não são mulheres. cem o catalão? Sim. Então é o aniversário. E aí, Rosalá, aqui é uma companhia americana que começou a ser racista. Isso não é certo. Não! Aqui é a companhia americana. Você não faz uma vacina! Você pode fazer um santo para o mundo? Não. E ela pegou em Walmort, algo como a Yard 15. Quem é a americana? E ela pegou a paucinha. Eu sou americana e eu aprendi a nega de ciência. Eu sou Kazaxtaã Televisão. Eu sou Tuta Sagdeyev. Obrigado, Margarita Sagdeyev. Obrigado. Você diz a metade? Mas que casas ter w Anhesle, não é? Mas isso é rico específico. Se sabe como se asouráveis.